Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei, eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si carrega o dom De ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais É preciso a chuva para a florir